Olá pessoal, chegou finalmente aí o último trailer do live action de Abelha Fera, que já estreia agora em março. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu sou louca por Disney e que eu tô muito animada pra esse filme. Eu já até fiz inclusive action pro primeiro trailer grande que saiu, vou deixar linkado aqui em cima. Em algum momento do cartão também vai aparecer um link pra análise que eu fiz do primeiro teaser de todos as primeiras imagens do filme que já saíram. Então é um filme que daqui a pouco faz um ano que eu tô já louca olhando tudo que sai dele. Então chegou o último trailer, a internet tá louca, eu tive que fugir das redes sociais ontem de madrugada quando saiu o trailer. Não podia entrar nem no Facebook nem no Instagram porque se eu entrava em 10 segundos já aparecia alguém compartilhando o trailer. Então tô muito empolgada e finalmente chegou a hora de poder assistir e gravar o reaction pra vocês, que vocês me pediram muito. Então vamos lá, roda a vinheta! Eu não tô psicologicamente preparada pra isso. O Túlio já viu duas vezes e ele falou pra mim que é tudo que tá todo mundo esperando e eu mal posso esperar. Então, ai, vamos parar de rolar finalmente, vamos lá. Sente o castão, cara, o quê? Nossa, tá muito bem feito isso. Eu vim para o meu pai. Ele está seca. Come into the light. Eu vou escapar, eu prometo. Olha, a garra. Quem disse isso? Ela. Você pode falar. Ela, claro, é tudo que ele nunca faz. Oh, que fofinho o hål de desenho. Isso já é tudo novo Cara, botar a bíblia no bicho pra tocar Gente Ai que lindo Como assim? Como vocês fazem isso comigo? Meu Deus Disney, por quê? Gente Não, sério, sério, sério Quando começou a tocar Beauty and the Beast E começou a mostrar cenas do Be A Guest E cenas do Gaston E... Não, não dá, não dá Não deu pra mim não Gente, tá tudo tão lindo Tem tantas piadinhas lindas igual do desenho Tipo o Chip fazendo bolinha Ai, ficou tão lindo Ficou muito lindo Eu não tô conseguindo acreditar, gente Vocês gostaram? Assim Se tinha ainda alguém com dúvida de que esse filme vai ser lindo Fiel E ao mesmo tempo conseguir trazer coisas novas Acho que essa dúvida acabou, né? Porque, gente Que trailer mais lindo Eu amei Amei tudo Amei as cenas na vila A vila tá a coisa mais linda A música que ela canta no início do filme, gente Com a vila toda em volta Ai, que coisa linda Sério As roupas Os efeitos A cena do baile Meu Deus Já tinham vazado alguma coisa sobre essa cena do baile Mas eu saí correndo porque eu não queria ver Então Foi a primeira vez que eu vi qualquer coisa disso Sem ser os flashzinhos do outro trailer E eu tô chocada Vai ser lindo demais O que é que vocês acharam, gente? Quais foram as coisas que vocês mais gostaram? Conta pra mim se vocês choraram também Eu não estou bem até agora Conta tudo pra mim aqui embaixo nos comentários Deixa também, por favor, um like se você gostou do vídeo E compartilha com seus amigos que também não aguentam mais esperar Pelo live action de A Bela e a Fera Ah, sim Se você também quiser conversar comigo por outros lugares As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo No box de mais informações É isso, gente Acho que é safe to say Que ninguém tá pronto pra esse filme Eu não tô Eu acho que vai ser melhor ainda Desculpa Pode falar Eu não acho que vai ser melhor ainda Porque diferente das outras animações que eles fizeram do Mogli A Malévola e tudo mais Tá claro que vai ser realmente bem musicalzão mesmo, né? Não é Acho que vai ser a primeira vez que eles vão fazer o musical mesmo Com esses live actions E... Ah, eu sou muito louca por musicais E o que eu mais gosto nessas animações antigas da Disney É que elas são musicais Então vai ser lindo demais Já vi que vai ter música nova Vai ser foda Então... É isso Conversem comigo Um beijão Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê nos próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho